O que você acha, meu filho, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nunca fiquei por conveniência, viu? Porque se eu lhe disse por conveniência, eu não tava passando toda a façada. E por que eu fui tua amiga então? Porque tava todo mundo metendo pau em tu e em Sara. E por que eu fiquei do lado de vocês? Vocês são famosos, né? Eu não sei. 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 Hipócrita, porque eu acho que você consegue penetrar muito bem na cabeça das pessoas pela forma como você fala. Então eu acho que isso é muito sério aqui dentro e eu acredito que você merece essas duas plaquinhas e se bobear até mais uma. Posso falar? Cara, o que você não falou comigo então? Me chama ali pra conversar. Entra na cadeira e fala, João, vamos conversar, que a gente conversa. Ficar fazendo o deboche, não é isso. Não é sobre o deboche a parada. Vou tá dizendo que eu tenho que falar, ah, eu fico me martirizando porque eu machuquei o projeto. Ah, pelo amor de Deus também, né? Fio, que ninguém tá falando quem comprou briga. Ah, 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 eu não tô... E nem acho que foi briga, acho que foi só uma situaçãozinha de... Sim, eu sei, mas é porque senão você vai começar a falar da Juliette e ela nem tá aqui. Não, vou falar da Juliette, vou falar que... Não, tá, mas é uma coisa que eu tô aconselhando a Thaís. Boa noite. Amiga, parceira, só se for amiga solteira, amiga... Dela, ela tava fumando um cigarro. Aí eu fiz, ah, queria fumar, ela me ofereceu, eu falei, queria fumar, mas não posso por causa da minha mãe. Não é nem porque a minha mãe briga. É porque a minha mãe diz assim, se você fumar, eu fumo. E eu já implorei muito pra minha mãe parar de fumar. Minha mãe fumou 20 anos. E eu ficava, por favor, para. E ela parou. Quando eu vou fumar, ela disse, se você fumar, eu fumo. Aí eu não fumo. Só que eu já disse 10 vezes esse assunto aqui, não sei se eu disse a ela. Aí na hora que eu fumo, eu... Vou não, velho, queria muito fumar, mas amanhã vai ver. Falei de boa. Aí ela fez, pois eu vou fumar, que quem paga minhas contas sou eu. Aí eu peguei e disse, pois eu não vou fumar, porque quem paga minhas contas sou eu e a minha mãe também. Não é o nome, né? Ele vai falar. Não, eu não sou legal. Eu fiquei um pouco chateado, cara, que eu não sabia daquela regra lá, você sabe, assim, que eu não gosto. Ah, você não imaginou que não podia sentar numa prova de resistência? Não, porque aqui, tipo, já tiveram provas de resistência que naquele intervalo dos segundos a gente sempre sentava pra descansar. Então, realmente, não imaginei. Mas essa aí a gente falou que podia. Hã? Quando pode, a gente fala que pode. Ah, não sabia, foi mal. Maratona de dança, eu falei pra vocês, apertem o botão e voltem pra pista, não foi? Imediatamente. Tá, tá, é verdade. É? Não tá. Vai lavar seu pratinho, vai? Vou se eu quiser, você não manda em mim? Claro, vai, vai, vai. Que isso? Tira o bem! Tch, tch, tchá! Tch, tch. Ai, Sam, o que que você adorceva? Por que você não me faz um elogio? É mais bonito dizer que eu sou bonita. Não, pelo Instagram eu pegava na hora, você tá doido. Eu quero! Pois eu vou dizer a tu, nem pessoalmente, nem pelo Instagram eu pegava a tu. Juliette, tô com três carinhas. O problema é teu. Eu também tô. Eu não tô sechado. Eu não volto ninguém. Ah, põe minha filha, raça embora, porque você tá aqui pra quê? Ah, não, eu tenho duas pessoas. Ah, tá. Tu devia achar que era bom, porque Babu foi oito e foi um dos favoritos. Fica na tua, que tu não é melhor do que Babu. Fica quieto. Tu ali não foi nem pra uns quatro. Vou começar a analisar algo, mas confesso. Não tô analisando não. Não, pra mim. Você não manda eu fazer nada, eu faço o que eu quero. Yeee! Uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel da Paz e ela tava falando sobre ficar em cima do muro. Exatamente sobre ficar em cima do muro. Ela não assiste o Big Brother Brasil. Mas ela tava falando que ficar em cima do muro, na verdade, você tá sendo injusto com quem tá certo. Tá, então vou dar a minha opinião. Você tem que falar, então, quem tá certo e quem tá errado. Tá, então vou dar a minha opinião. Eu acho que a Sarah, nesse caso específico, está certa, porque a atitude que o Rodolfo teve com ela ontem foi a mesma que ele teve com a Juliette, em voltar em duas pessoas que são amigas. A mesma que ela estiver comigo semana passada, né? Tá bom, beleza, mas essa é a minha opinião, é o meu momento de falar. Toma! Meu pódio não é frágil dessa forma. Não! Antes de colocar alguém na sua frente, eu vou falar com você. Sim! E dizer o que me machucou, e se você não conversar comigo ou não me entender, aí tudo bem. Mas antes disso, não. Meu pódio não é frágil, de jeito nenhum. Pode fazer o que quiser comigo. Quando você sair do meu pódio, vai ser por uma razão concreta e não por uma dúvida. Mas não foi por dúvida. Então você tem certeza. Então já foi uma opinião, não sei nem porque a gente conversa. Eu tô lhe explicando o que foi que me machucou. Não, amiga, você tá me dizendo claramente que numa fragilidade de conversa e de interpretação, porque você achou que eu tava falando de você, nem de você, eu estava no pódio, você facilmente botou outra pessoa na minha frente. Então, o que eu vou entender? Vínculos frágeis. E eu não acho massa. Porque você ficou frisando que nossa relação era frágil o tempo inteiro. Isso aqui, como é que fala? Eu vou esconder meu ouro agora. Vai esconder a orelha? Já escondi. Desculpa. Bastão, você ficou bacana. Você tava precisando de cabelo aí, ó. Agora tá cheio. É horrível, né? O rosto até no meu cabelo. Mas é horrível. Mas é horrível quando vocês estão de monstro. Não, não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho. Aparado. Mas não é possível. E muito arrumado. É. Mas é porque eu tava ajudando os meninos a colocar a roupa do monstro. E aí na hora de colocar a peruca, o Rodolfo falou assim, Nossa, meu cabelo tá igualzinho ao do João. Eu sabia que era alguma coisa e ela estava desse. Aí eu fiz assim, não, não tá igual. É diferente. É. Aí a Juliette falou assim, é... Se tivesse bem arrumadinho... A Ju tentou, tipo, acho que involuntariamente. Acho que ela nem percebeu isso. Mas ela tentou, tipo... Não, nada a ver. Se tivesse bem arrumadinho, você... Aí se tivesse o Black bem arrumadinho e tal. Aí eu fiquei, tipo... Mas eu fiquei muito desconfortável. Fiquei muito desconfortável. E eu acho que eu não consegui, tipo, falar. A próxima música que eu vou cortar agora é uma música que fala de uma coisa que o mundo tá precisando. Que é respeito. Respeita o nosso funk. Respeita a nossa cor. Respeita o nosso cabelo. Respeita, caralho! 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 Alguém... Você não precisa brigar com a pessoa. Fala assim, olha... Você fez algo comigo, me desculpe. Tem que ser assim, olha... Me desculpe, ponto. Não é assim, você me machucou, me desculpe. Eu te desculpei, por isso me desculpa também. Eu acho que todas as situações... Que seja o que a gente quer fazer. E quando eu cito a minha... Você vai chorar, tu chorar, tu chora... Quando eu cito a minha dor, pode ser de exemplo, cabe? E tu nem seca as tuas lágrimas. Então pra mim isso é essa like. Minha opinião. Eu não seque porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. Pronto.